Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o mercado crédito. Com a chegada da Black Friday, a empresa resolveu liberar mais crédito para que seus clientes possam comprar mais. Essa opção de crédito, o cliente pode comprar no mercado livre e pagar em até 12 vezes no boleto bancário. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre o mercado crédito e como este meio de pagamento funciona. Bom, galera, para você que já é cliente do mercado livre e tem disponível o serviço de pagamento através de boleto bancário do mercado crédito, pode ficar atento que a empresa está distribuindo crédito à vontade, pois a chegada da Black Friday costuma aquecer as vendas e o mercado livre não quer perder essa oportunidade. Muito bom, né, gente? Quanto mais crédito, melhor. Hoje eu recebi por e-mail a informação de que meu limite de crédito praticamente dobrou. Passou de R$ 1.600,00 anteriores para R$ 3.200,00 atuais. Muito bom, né, gente? Mas, infelizmente, o que pesa na hora de decidir fazer um pagamento por boleto é a questão dos juros. Embora o cliente possa parcelar suas compras em até 12 vezes, as incidências de juros são super altas e pode não valer a pena. Esse serviço é ideal para quem não tem cartão de crédito e precisa comprar a prazo, ou se a pessoa precisa comprar um determinado produto e o limite do cartão já esteja estourado. Aí, com certeza, o pagamento parcelado por boleto bancário pode ser uma solução, mesmo tendo de pagar juros. Então, gente, mas para quem tem o mercado de crédito, existem algumas limitações, tá bom? A empresa diz que, por motivos de segurança, você não verá opção ao adquirir produtos nas seguintes categorias. Cartões pré-pagos para jogos, cartões Xbox Live, cartões PSN, moedas virtuais, joias e bijuterias. Também poker, né? Você não vai ter opção de mercado crédito nesses produtos que eu acabei de citar, tá bom? Além disso, se você atrasar o pagamento de uma das parcelas, não poderá usar o empréstimo novamente até quitá-la. Então, gente, o que você deve prestar bastante atenção é na questão dos juros, tá bom? Pois os juros podem deixar os produtos que você está comprando bem salgados, tá? Esses juros partem de 4,7% ao mês, podem chegar a 11,67% ao mês, dependendo do produto que o cliente está comprando. Então, gente, antes de efetuar o pagamento, é preciso observar se vale a pena, né? Se compensa realmente adquirir esse produto, né? E pagar no boleto bancário com juros tão altos assim, né? O custo efetivo total anual é de 233,14%, custo efetivo total mensal 10,55%, juros anuais 210,44% e juros mensais de 9,90%. Esses juros mensais dependem do produto que você está comprando, tá bom? O IOF é de 3%. Os percentuais de juros mensais dependem da quantidade de parcelas que você escolher, tá, gente? Se você escolher duas parcelas, por exemplo, o valor do juros vai ser um valor, vai ser um total, né? E até 12 parcelas, esse valor de juros mensais muda também, tá? Depois que você efetua a compra, né, gente? Quando estiver próximo do vencimento, o Mercado Livre vai mandar um e-mail pra você, tá? E você pode entrar no site do Mercado Livre e também efetuar o pagamento, né? Fazendo da seguinte forma, tá? Você entra em Mercado Crédito e, em seguida, clica em cima do produto que você quer pagar. Em seguida, vai aparecer as parcelas. Agora é só clicar em cima da parcela que vai aparecer a opção pagar. Clique em cima de pagar e, imediatamente, será gerado o boleto para pagamento. Você pode imprimir o boleto ou, então, você pode enviar esse boleto por e-mail, tá bom? Então é isso, galera. Se você é cliente do Mercado Livre, dá uma olhada no site e veja se já está liberado a função Mercado Crédito pra você. Pra isso, procuro pela opção Mercado Crédito em minha conta. Se estiver liberado, vai aparecer a opção Mercado Crédito pra você. Estando liberado, é só fazer suas compras e, na hora de pagar, escolher Mercado Crédito como forma de pagamento. Outra coisa, gente. Lembrando que o tão esperado Mercado Livre, o cartão Mercado Livre, ainda está no forno. Até agora, nada de liberar. E todos que solicitaram ainda estão na famosa lista de espera. E, por enquanto, sem resposta se foi ou não aprovado. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos. E, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.